Você lembra do Diogo Barbosa lá atrás esquerdo do Palmeiras? Uma vez, num clássico Jogue Rei, Diogo Barbosa chamou o Reinaldo de fraco, com todas as letras. Falou que o Reinaldo era muito fraco. É por isso que eu digo que o mundo do futebol não gira, meu amigo. Ele capota. Hoje, aos 29 anos de idade, Diogo Barbosa disputa a Série B pelo Grêmio, onde ele é reserva absoluta. Sabe o titular absoluto? Então, existe também o reserva absoluto. Na temporada de 2022, fez apenas 13 jogos, com 0 gols e 0 assistência. Pra ser mais sincero ainda, nos últimos 4 anos, Diogo Barbosa fez mais de 120 jogos, não fez nenhum gol e deu apenas 5 assistências. Pra ser mais sincero ainda, Diogo Barbosa na carreira inteira tem 6 gols e incríveis 17 assistências, na carreira toda. Reinaldo, só em 2022, tem 6 gols e 5 assistências. Nos últimos 4 anos, comparando com o Diogo Barbosa, Reinaldo fez 24 gols e deu 36 assistências. Mesmo sendo mais velho, o Reinaldo consegue ser mais caro que o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa, hoje, com 29 anos, custa 8 milhões de reais, enquanto o Reinaldo, com 32, custa 9 milhões e 600. Como eu falei, o mundo do futebol não gira, ele capota. Agora me responde aí, velho.